Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Enfoca. Nesse fim de semana tivemos o congresso da Rádio Transmundial aqui em nossa igreja, com o tema Ensino e Adoração para Cumprir a Missão. Deus seja louvado por esse trabalho. E nos dias 6 a 9 de setembro teremos o nosso aclame, acampamento de louvor, adoração e meditação, direcionados aos jovens e adolescentes da PIB. Mais informações em breve. Não fique de fora. Nossa congregação em Santo Outono dos Milagres iniciou uma igreja no povoado Chapada do Genésio, formamente iniciado por uma alma se rendendo a Cristo. E em Muricidas Portelas, mais um povoado foi alcançado. Dessa vez, o povoado Onça, do qual mais duas vidas aceitaram a Jesus. Louvado seja Deus. E em Hugo Napoleão, a construção das salas GBD continuam a todo vapor. Ore por essa obra. Essas foram as informações da semana. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe. O nosso boletim é umamedesia.